Tu verás o fruto Do teu penoso trabalho E te alegrarás E te alegrarás Povos de todas as tribos Línguas e nações E te alegrarás E te alegrarás Que o meu viver Revele quem tu és Tão puro e santo Deus Toma o teu lugar Que o teu coração Se alegre sobre mim Glória e honra A ti Cordeiro santo Cordeiro santo Todo domínio a ti Deus poderoso Deus poderoso Tu verás o fruto Do teu penoso trabalho E te alegrarás E te alegrarás Povos de todas as tribos Línguas e nações E te alegrarás E te alegrarás Que o meu viver Que o meu viver Glória e honra Glória e honra A ti Cordeiro santo Cordeiro santo Cordeiro santo Todo domínio a ti Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso Glória e honra Cordeiro santo A ti Cordeiro santo Cordeiro santo Cordeiro santo Cordeiro santo de Deus Tudo domínio a ti Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso Pois tu verás o fruto Do teu penoso trabalho E te alegrarás Alegra-te sobre mim Tu verás o fruto Tu verás o fruto Do teu penoso trabalho E te alegrarás Alegra-te sobre mim Alegra-te sobre mim Senhor Alegra-te sobre mim Senhor Alegra-te sobre mim Sim, Senhor Jesus Alegra-te sobre mim Jesus 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 Se inscreva no canal.